Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano, estamos na cidade de Igreja Nova, Alagoas, dia 18 de junho de 2024, é uma quinta-feira, e hoje vou fazer um tour aqui pela Praça Multevento, com o doutor Neilton Silva, que foi inaugurada há pouco tempo, o doutor Neilton Silva morreu em novembro, são oito meses sem o doutor Neilton Silva, um homem que viveu além do seu tempo, era um visionário, um cara que pensava longe, pensava na frente, e foi construída a praça, já foi inaugurada, e eu digo para vocês que está bonita, viu? Está muito bonita mesmo. Se você ainda não conhece, vem conhecer, fica bem, aqui no local, ali é o fórum, Trevo Igreja Nova aqui, daqui dá para visualizar a igreja, matriz São João Batista, Centro de Atenção Psicossocial, Casa Maternal ali, e a praça aqui está bonita, eu vou tentar mostrar para vocês, ali atrás fica a escola Antônio Moura, antiga escola Frei Arnaldo, Centro Psicossocial, ali atrás tem o céu, então, realmente, uma praça bonita, tá? Essa praça demorou muito tempo para ser concluída, praça multevento, prefeito Neilton Silva, está aí, ó, Maio de 2024. Praça multevento, Neilton Silva, realmente, deve estar acontecendo alguma, alguma atividade aqui na praça, hoje, né, hoje, né, hoje, quinta-feira, 18 de julho, de julho de 2024, a praça está realmente legal, Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio Moura, deve estar acontecendo alguma coisa de saúde aqui, né, pessoal, que eu estou vendo a galera, então, então, aí, ó, são oito meses da partida do doutor Neilton Silva, igreja nova perdeu muito, viu, como eu já disse no início do vídeo, era uma pessoa espetacular, duas obras que tem o DNA dele, Escola e a Praça, Praça recebe seu nome, né, da Fim devenidos Silva, e aí? e aí,